Música Lihusi, campanha, rotipo, comiço, partido democrático, badalacia, nebehalau e acampo, futebol, gleno, município, hermera, Mariano Asanami Sabino, promete, ba militante, no simpatizante, siri, município, refere, ato desenvolve, produto, café, nu nebele, promove, barailur. Primeiro, mas não é, quando fala café uan e reabilitação continua, café ainda tem que a fábrica rássica, e a indústria rássica, e a brand rássica, café Timor, para ir também para a raizela. E também para promover o hotel Timor, para o hotel, e a embaixada Timor, e a buca para a empresa estatal, hotel Timor, e o hotel, e o café Timor, e o laran em bar. E de nefraz, e está tudo, nos seus cafés, eles saem, e a duta, e a embaixada, e a embaixadora, e a faça, em que amanhã conhece café Timor. Durante a promoção do café, falta ela. Então, companheira, companheira, o ato, a lei, eu quero saber, a rua é importante. No Nemos, o secretário-geral do Partido Democrático, Antônio da Conceição Calohan, até tem, mas que o município de Armera é rico o café no produto selo, mas que é o Sousa Ratulori no mercado, também a estrada A, também que Antônio Calohan promete, que é o PDKRU, seja de estrada para o posto roto em município de Armera. Parado, o PDKRU, seja de estrada para o desenvolvimento nacional, não tem parte de ida, de armera, de café, de barra, de economia, mas que não tem uma cura de barra, que não tem o mercado, mas que não tem a ajuda ao povo, que não tem o mercado. Os dois precisar de suasculpações necessárias, mas que não tem o poder risco, que não tem o direito, mas que não tem o trabalho. Se precisar de todo o trabalho, sempre precisá-nos com vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL